Bem galera, o que eu tenho visto é que a teologia tem afastado o homem de Deus. Exatamente. Por incrível que pareça, né? Porque a teologia é justamente o estudo sobre as coisas de Deus. Então ela deveria aproximar o homem de Deus. Mas ela afasta, porque ela torna o homem soberbo e metido. Ele usa a teologia para humilhar pessoas e não para pregar o Evangelho. Então, vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Ae galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada. Dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, eu decidi gravar aqui também porque eu queria um cenário diferente, algo diferente. Fazer como Jesus fazia. Ele pregava embaixo de uma árvore e não dentro do templo. Mas as pessoas estudam teologia para poder se exibirem na internet e poderem levar pessoas para um templo, digamos assim, para aprisioná-las lá dentro. E não é esse o intuito de Jesus. O plano de Jesus aqui na Terra era juntar pessoas para adorarem a Deus e não juntarem pessoas para frequentarem um templo. Até porque Jesus só frequentava o templo quando ele tinha que pregar na sinagoga. Justamente porque ele tinha que cumprir as coisas, porque ele era judeu. E todo judeu tinha que pregar na sinagoga. Jesus também era mestre por excelência. Então ele tinha que ensinar as pessoas na sinagoga. Mas ele gostava mesmo, era de pregar assim. Embaixo das árvores, sentado no chão, na praia, em rios. Ele gostava mesmo, era do povo. Os teólogos, eles não gostam de pessoas. Eles usam a teologia para serviço próprio. Eles usam a teologia para poder se exibir, para mostrar. Olha como eu sei. Mas eles não passam aquele conhecimento que eles sabem para as pessoas. Por exemplo, eu vejo muita gente falando na internet, discutindo por causa de teologia. Aí discutem. Não porque o nome de Jesus é Yeshua. Não é Yashua. Não é Yoshua. Sei lá. E as pessoas ficam lá debatendo. E na verdade muitas almas estão se perdendo porque não é pregado o evangelho. As pessoas ficam discutindo sobre o nome de Jesus. E esquecem de pregar a mensagem que Cristo tinha para pregar aqui. Então a coisa meio que fica vazia. Se perde. Porque é importante saber o nome de Jesus. Mas é mais importante ainda saber a mensagem que ele queria passar. Que é o evangelho da graça. Hoje em dia as igrejas não pregam mais o evangelho da graça. As igrejas hoje em dia pregam o evangelho da prosperidade. Que nem evangelho é. Mas também as igrejas nem são igrejas. São basicamente seitas. Porque tudo o que elas querem é juntar pessoas dentro delas. Para poder ganhar dinheiro às custas das pessoas. Abusando da fé delas. Isso é o que Jesus veio combater aqui. Em Mateus 23 Jesus justamente está combatendo essa questão que os fariseus ficavam. Tentando extorquir as pessoas. E eles faziam as coisas para se exibir. Então eles levavam dinheiro para a igreja para poder mostrar poder. Poder mostrar que tem condições. E isso Jesus combatia. Também era combatido na Bíblia a ceia. Que antigamente era tomada de forma indevida. As pessoas levavam comida para a igreja como se fosse a confraternização de hoje em dia. Cada um levava a sua comida. Só que tipo, as pessoas mais ricas levavam muita comida. Comiam entre eles. E os pobres ficavam passando fome. E aí Jesus disse, não. Não é assim. Esse não é o sentido da ceia. O sentido da ceia é justamente confraternizar. Comunhão. Onde todos participem. Porque é o corpo de Cristo. Muita gente me pergunta. Mas se eu não estiver dentro de um templo, como é que eu vou tomar a ceia? É simples. Sentam três ou quatro pessoas assim. Aqui embaixo de uma árvore. E tomam a ceia. Até porque essa árvore aqui, ela não cobra IPTU. Ela não cobra IPVA. Ela não cobra nada. Juros, nada. Você senta aqui e faz. E come a ceia. Toma vinho. Come pão. Lembra de Jesus. E aí está feita a ceia. E aí as pessoas perguntam. Mas e o batismo? O batismo, na verdade, também as pessoas podem se batizar. Porque, por exemplo, quem batizou João Batista? Foi ele quem batizou Jesus. Mas a autoridade era de Cristo. Então era para Jesus batizar João Batista. Mas não. João é que batizou Jesus. Então tem algo meio estranho aí. Você não acha? Então o que eu chego à conclusão é que João se batizou. Porque João era sacerdote de Deus. João pregava o Evangelho. João não tinha esse curso de teologia. Mas ele tinha o Espírito Santo, que é o mais importante. Os teólogos, eles usam da palavra de Deus para manipular pessoas. Eles não usam da palavra de Deus para libertar pessoas. Então a teologia se torna ineficaz e inútil nesses casos. O mais importante da palavra de Deus é a libertação dos cativos. O mais importante da religião é justamente ajudar os necessitados. Se ela não cumpre essa parte, ela é inútil. Então você está perdendo tempo em frequentar um templo onde existem muitos doutores da lei, porém poucos que vivem o Evangelho. Eu tenho visto muito isso. É muita teologia e pouca prática. É muita teoria, no caso. Não é nem teologia. Porque quem estuda sobre Deus quer conhecê-lo mais. E geralmente acaba chegando em Deus. E quando a gente chega em Deus, a gente se transforma. Mas o que eu vejo é que os teólogos estudam sobre Deus, mas não conhecem Deus. Não conhecem Iavé. Então eles guardam o nome de Deus para si. Eles não falam para as pessoas. Eles não falam qual é o nome de Jesus. Eles não falam, por exemplo, que o dismo nunca foi dinheiro. E sim mantimentos, porque os sacerdotes não podiam trabalhar naquela época. Os de hoje podem, não trabalham porque não querem. Inclusive nem existe pastor. O último pastor na Bíblia foi Pedro. Quando Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala, sim, Senhor. E aí Jesus fala, Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são de Jesus. Jesus delegou a Pedro que cuidasse de pessoas. Porque esta é a função do pastor. Mas os pastores de hoje não cuidam mais de pessoas. Eles cuidam do dinheiro das pessoas. Que é diferente. É por isso que não existe mais pastor. E são teólogos. Estudam teologia. Mas não aplicam para serviço do Evangelho. Então o que acontece é que Jesus fala que é ineficaz. Não existe mais pastor. Por isso que Jesus diz, Não chameis a ninguém de vosso pai. Porque pai só é um. Ele. E o nome pastor significa pai. Então, na verdade, o que Deus está querendo dizer é que só existe Jesus de pastor. Não tem outro pastor. Logo, não adianta estudar teologia. Não adianta todo esse estudo se a pessoa não pode exercer o cargo de líder de pastor. Na Bíblia, quando fala justamente sobre mestres, pastores, apóstolos, é porque Deus estava dividindo aquele povo. Organizando os apóstolos de Cristo. Por isso que justamente eram os atos dos apóstolos. Eles quando receberam o Espírito Santo, eles passaram a pregar o Evangelho. Hoje a pessoa quando tem o Espírito Santo, se é que tem, elas usam para benefício próprio, para fingir que estão orando em línguas, ou fingir que estão profetizando, para enganar pessoas. E esse não é o intuito do Espírito Santo. Os dons do Espírito são para serviço do corpo de Cristo. Ou seja, é para abençoar pessoas. E não para usar para benefício próprio. É por isso que eu não frequento mais templos. Porque os templos estão repletos de teólogos. Mas não tem Cristo lá dentro. E as pessoas só vão ficar dentro de uma igreja, de um templo, se Cristo estiver lá dentro. Até porque a igreja somos nós. Deus não habita naquele templo, feito para roubar dinheiro das pessoas. É por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Se você quer estudar teologia, se você quer se aprofundar sobre a Palavra de Deus, então use para benefício do Evangelho. Use a Palavra de Deus para salvar vidas, para ajudar pessoas, e não para benefício próprio. Porque senão, de nada vale. De nada se aproveita. É por isso que a Palavra de Deus fala de que adianta salvar o mundo inteiro e a tua alma se perder para o inferno. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí o barulho do vento, mas eu precisava fazer um vídeo aqui. Porque eu gosto desse lugar e eu precisava desse ar para respirar um pouco. Bem, esse é o vídeo. Beijo do Tio Fera. Fui. Tio Fera. Tio Fera. Tio Fera. Tio Fera. Tio Fera. Obrigado.